Como vocês olham para essa parte de IPOs, que a gente começa falando um pouco sobre esse assunto, depois a gente pode misturar com outras coisas também. Então, muito obrigado, Duda, meu sócio há tanto tempo, vários anos juntos e tudo. Léo, também com muito sucesso na SPX, uma das maiores gestoras do mercado, e o Marcelo na Torque também, fazendo um trabalho excepcional. Então, vamos começar falando um pouco sobre a IPO. E aí é uma pergunta que eu faço para os três e a gente vai trocando. Mas a gente podia começar com o Léo. Léo, você costuma entrar em IPOs. O que você olha para a empresa ou para a operação e que te anima a entrar na operação? Como é que você define o tamanho que você gostaria de entrar? Qual é a sua estratégia para conhecer? Afinal de contas, é uma empresa nova, pouco histórica no mercado, ainda desconhecida. Quais são as métricas que você prefere usar e gosta mais de usar? Primeiro, agradecer ao Rodolfo, a Genial, a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Agradecer também ao Duda e ao Marcelo. Espero que seja um painel bastante atraente para o pessoal que está ouvindo. O que a gente costuma olhar num IPO quando está vindo? Vamos lembrar que um IPO, geralmente, é uma empresa que não tem histórico de empresa aberto. Por mais que tenha balanços auditados, por mais que tenha aquele camalhado, aquela quantidade enorme de dados, você tem muito menos história, você provavelmente conhece muito menos o Mendeson, conhece muito, você tem muito menos ideia do comportamento da empresa ao longo dos ciclos econômicos, ao longo da história dela. Então, você tem que ter um cuidado maior. Então, é óbvio que quando você tem uma quantidade muito grande de IPOs junto ao mesmo tempo, que é o caso recente, você tem alguma dificuldade, você acaba entrando no processo de escolha dos IPOs ou das empresas que você vai ter uma maior possibilidade de acabar virando um investidor. Mas as coisas que a gente acaba olhando, primeiro, quem são as pessoas por detrás? Seu histórico, você vai, no final das contas, ficar sócio daquela pessoa e você ainda não teve a história de viver os bons e maus momentos ao longo da vida com ele, olhando o comportamento dele. Por exemplo, meus sócios, meus sócios, eu sou sócio há mais de 15 anos dele. Então, a gente já teve, já foi muito enterro junto, já tivemos nossos bons momentos, já tivemos nossos bons momentos, mas uma empresa que você está comprando, você não conhece o comportamento. Então, conhecer essas pessoas, entender, conversar com o competidor, com a empresa, entender de onde vem, é muito relevante, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que vale a pena, obviamente, se for um setor novo, uma empresa nova, você vai ter que se debruçar sobre um setor que muitas vezes você conhece menos do que outros setores que já estão abertos há muito tempo, empresas que estão negociadas há mais de 15, 20 anos. Então, é um outro desafio que eu acho que você tem, principalmente quando é um setor novo, que você deveria fazer quase um 3 ou 60, e aí conversar profundamente com os competidores, com os fornecedores, com os clientes, com os funcionários possíveis. E, por último, uma coisa que a gente também, você tem que ter um cuidado maior, eu acho que é com os números, com os riscos, e olhar atentamente, principalmente as notas explicativas, e todo aquele camalhaço que vem de informações, que lá muitas vezes tem informações relevantes para você entender, seja da parte de riscos, seja da parte de conflitos, seja da parte de contratos mal estruturados, que dado que você não tem o tempo, não tem os 10 anos, 20 anos de uma empresa aberta, você tem que tomar um cuidado maior. E, obviamente, por isso, por último, que é a decisão final, que é como qualquer decisão de investimento, você tem que comparar o preço que está sendo vendido com o seu valor estimado para aquela empresa. É óbvio que, como a gente sabe que isso aqui não é ciência exata, mas essa é a decisão final que você tem que agregar todas essas informações. Sempre tomando algum cuidado, que provavelmente a sua possibilidade de erro, e aí erro pode ser do valor da empresa existência para cima e para baixo, dado esse conjunto menor de informações, ele tende a ser maior, o risco tende a ser um pouco maior. Então, o seu prêmio que você deveria pedir deveria ser um pouco maior. Mas é isso, basicamente. Tá bom. Duda, primeiro, parabéns pelos prêmios. Vi aí, arrebentou, pegou quatro prêmios seguidos em quatro fundos. Pô, está de parabéns, como sempre. Você concorda com o Léo? Tem algum outro ponto que você acha importante que as pessoas deveriam estar olhando? Normalmente, aqueles IPOs que são de empresas mais conhecidas ou que parecem melhores, eles acabam também vindo a preços maiores, preços mais elevados. Você leva isso em consideração na hora de escolher as empresas que você vai realmente comprar num IPO ou não? Tá bom, Rodolfo. Obrigado aí pelos elogios. Aqui só tem, como você falou, gestor premiado. Também é uma honra estar aqui falando com o Marcelo. A gente se conhece aí há 20 anos no mercado, pelo menos. Também parabéns à Genial pelo trabalho excepcional. Como o Rodolfo falou, fui mais de 10 anos sócio da Genial. E foi, antes disso, mais de 15 anos sócio. O Rodolfo foi numa trajetória de banco de investimento mais bem sucedido no Brasil. Eu vou complementar alguns pontos do Léo. Primeiro que parece que operar IPO é uma arte diferente. Para nós, da Ocam, Ocam é o nome da nossa empresa, que é um princípio científico que quer dizer se restringir o simples e o essencial. Chama-navalha de Ocam. Então, o meu ponto é, a gente olha um IPO como olha qualquer empresa. Então, a gente, por exemplo, na Ocam exige, e do ponto de vista quantitativo, a empresa tenha um crescimento e geração de caixa de pelo menos 10%, um retorno sobre capital investido acima de 15%, ou seja, um retorno ao ano que vai me dar de 15%, e uma gestão superior. E também exige, do ponto de vista de aspectos qualitativos, que a empresa seja superior em qualidade em pelo menos nove aspectos, aí incluído ambiental, social e governança, por exemplo. Então, para a gente é muito importante qualidade em primeiro lugar, qualidade em segundo lugar, qualidade em terceiro lugar. E que a empresa, pelo menos, me dê um retorno de 15% ao ano. Que essa é a nossa meta de objetivo, nunca é os juros, os juros podem ser 2%, no Brasil até o passado incerto. Então, esse é um princípio. Então, a gente usa esse princípio para olhar a IPO, seja no Brasil ou no mundo. A Ocam também participa de IPO no sudoeste da Ásia, participa de IPOs nos Estados Unidos. O que eu concordo com o Léo, que ele falou, é que o risco, a chance de você errar é maior. Ou, pelo menos, o desvio padrão ali de você fazer, porque você não tem um histórico. Na verdade, você faz e, na verdade, é você minerar um pouco embaixo da terra. Você não está vendo exatamente, não está exposto exatamente, você tem que fazer um estudo. Como a gente tem uma equipe de análise bastante extensa, normalmente, muitas das empresas que a gente já fez, a gente já conversou, porque dentro do setor, o gestor, a gente já fica namorando para tentar entender sobre competidores, problemas de competitivo e ela vem ao mercado. Eu te dou um exemplo, também respondendo mais uma pergunta sua. Há mais de 10 anos, eu sou amigo da família, amigo e admirador como empresário da família da Rede Door, sempre estimulei ele a fazer o IPO, só que quando veio o IPO, veio a um preço em que eu não via potencial de valorização. Então, também isso é frustrante. Então, você chega lá na hora e você acaba não comprando o que você sempre quis comprar e você acha de novo que você tem que esperar mais um pouco. Então, a Rede Door é uma empresa excepcional. Eu acho que só pelo carrego que a gente chama, só de você estar ali posicionada, você vai ganhar no tempo, mas você tem que ter uma disciplina. Então, nós da UCAM é um trabalho exaustivo, porque a gente olha cerca de 80% dos IPOs que vêm ao mercado e participa de 20%. Para as pessoas físicas que estão escutando a gente, uma das maneiras de você ficar mais protegido, claro, é pela demanda. Ou seja, tem as IPOs que são chamadas hot, que estão quentes, que você tem uma demanda de 3, 4, 5, mais de 10 vezes. Então, como o preço é uma função de oferta e demanda, você fica mais protegido. Mas nem isso te protege normalmente. Quando a demanda é grande, você sobe o preço. Quando a demanda é baixa, abaixa o preço. Então, você ajusta já antes do IPO. Então, também é um pouco misleading, te engana um pouco essa coisa da demanda, mas é algo que para a pessoa física pode te proteger. A gente também tem um... A gente persegue muito empresas de tecnologia. Então, a gente também gostou de vários IPOs de tecnologia que têm um crescimento superior, normalmente também um valuation superior. Então, também aconteceu muitas cases interessantes que a gente participou e ganhou dinheiro. Hoje, a gente está muito menor nessas empresas, porque eu também queria chamar a atenção para quem está ouvindo a gente, porque a gente, infelizmente, está numa deterioração macro no Brasil. O que é isso? A gente está num ponto fiscal de expansão, quando a gente deveria estar fazendo ajustes. Então, nós da Alcançamos que os juros vão subir mais e mais rápido do que o mercado espera e acho que o câmbio vai ficar desvalorizado. Então, a gente não começou um processo de correção. Então, o macro vai pesar um pouco na Bolsa. A gente acha que a Bolsa mais vai expandir, vão ver bons e maus papéis. A gente que procura a Alfa, que é independente da direção do mercado, gerar valor, não tem problema. Mas a chance, então, de você errar, como o Léo falou, aumenta. Então, é algo que eu também tomaria bastante cuidado. E outra é que você tem que fazer um dever de casa, porque o IPO, por si só, como está vindo ao mercado, é feito uma demanda induzida. O que é isso? Você vai ter vendedores mostrando o lado bom, você vai ter uma empresa também sempre falando um pouco o que você quer ouvir de uma forma formatada favorável. Você tem que ter uma capacidade crítica muito boa para ter que essas convicções realmente estejam corretas. Normalmente, nós da Alcão utilizamos premissas mais conservadoras. Tá bom. Marcelo, os três são gestores de renda variável, mas cada um tem um estilo. Conheço bem o Duda, o Léo, a gente ouve muito falar. E você, pelo que é do todo o seu histórico, você parece, você sempre veio de casas onde você tinha uma postura mais de longo prazo, de analisar as empresas, ser sócio realmente dessas empresas no longo prazo. Então, você, quando você, a IPO é uma coisa que realmente te interessa olhar, participar, você costuma participar nessas operações, você tem o tempo suficiente para estudar e realmente poder tomar uma decisão assertiva, uma vez que esses processos são relativamente corridos? Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é o que você falou, esses processos normalmente são muito corridos e se a gente faz dentro do processo padrão, a gente, de forma alguma, conseguiria ter uma opinião. O que eu digo, o que eu chamo de processo padrão? O processo ali que tipicamente ocorre no World Show são duas reuniões corridas ali, com um time de executivos, cada reunião uma hora por aí. E acho que realmente esse processo é muito corrido, muito difícil você ter qualquer tipo de inteligência, até porque é tudo muito formatado, obviamente, para ser uma noiva bonita ali para os investidores, tudo muito bem preparado. O que a gente procura fazer é tentar, sempre que possível, óbvio que nem sempre é possível, mas tentar sempre que possível, estar com essas empresas que são candidatas à IPO ou muito antes desse processo, de fato, se iniciar. Isso normalmente, inclusive, faz parte do nosso processo de investimento, porque muitas vezes você tem empresas que já estão em setores que existem na Bolsa, e é natural que você conversa com uma série de empresas não listadas para fazer a sua diligência. E mesmo em setores novos, de alguma forma, você consegue muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes monitorar e ter uma ideia do que pode vir ao mercado. Então, a gente tenta ter esse contato inicial muito antes. De fato, em muitos e muitos casos, eu acho que isso tem ocorrido muitos e muitos meses antes. E isso, para a gente, é muito importante, porque quando a gente tem uma primeira impressão positiva, eu enfatizo aqui a primeira impressão, porque muitas vezes depois você pode estudar e ter uma opinião diferente, mas a gente tem tempo para fazer o nosso dever de casa. Tipicamente, o que a gente procura é encontrar o perfil de investimento que a gente mais gosta. São empresas que a gente tem de que tem muita vantagem competitiva, aquilo que faz, é muito diferencial. Os diferenciais podem vir de inúmeros fatores diferentes, às vezes é marca, às vezes é distribuição, às vezes escala, externalidade de rede. Enfim, mas são negócios que tipicamente têm essa vantagem competitiva muito forte, que acabam tendo retornos sobre o cara do empregado alto, com um potencial de crescimento forte, e tocado por gente, que a gente fala, esse cara, esse pessoal, esse time aqui, está tocando essa empresa já há bastante tempo, e realmente é um time diferenciado. Agora, para formar essa opinião, você precisa de tempo. Então, quando a gente começa esse processo bem antes, a gente vai tendo tempo para conversar com a empresa várias vezes ao longo do processo. E com isso, você consegue se aprofundar nos temas. Você consegue, checando, inclusive, a consistência, acho que a palavra consistência é muito importante, a consistência do que os executivos estão dizendo, a consistência do discurso ao longo do tempo. Você consegue se aprofundar em pontos importantes para entender o negócio. E eu acho que, assim, independente de você vir ou não também a investir, eu acho que é quase que uma obrigação nossa, na minha opinião, olhar a IPOs, casos de IPOs, quando se trata de bons negócios. Até porque é uma oportunidade incrível ali para você conhecer bastante bem uma empresa que, ou tentar conhecer bastante bem uma empresa que vai ser listada e que você vai acompanhar durante anos. acho que a grande questão é você, obviamente, também alocar bem os seus esforços. Então, é ser bastante seletivo e escolher realmente empresas que têm essas características que eu comentei, que você vai querer estar olhando de fato ao longo do tempo. E aí, gasta tempo. Aí, a forma, acho que é muito em linha com o que já foi falado, quer dizer, acho que quando a gente tem tempo, de forma alguma, se resume, é só conversar com a empresa e você vai conversar com muitos concorrentes, de uma forma geral, acho que tem muito mais valor, obviamente, quando você tem que, você tem que, de alguma forma, tentar validar que você discutou e os pontos que você levantou com concorrentes, com clientes, com fornecedor, com gente que já trabalhou na empresa. e também, quando possível, muitas vezes é possível você olhar um pouco lá fora, que você dá um fast track ali para você aprender mais sobre o negócio. É óbvio que muitas vezes o negócio aqui pode ser idiosincrático, mas em vários casos ajuda bastante. Então, acho que é um pouco do que já foi dito e também tem mais margem de segurança, obviamente, porque eu acho que o Léo falou isso, é uma empresa, logicamente, por mais que você faça todo esse trabalho, não se engane, a empresa é uma empresa nova, você não teve, enfim, o histórico é limitado, então sempre tem mais chance de, de fato, estar errado. Então, você tem que exigir uma margem de segurança maior e limitar o tamanho, eu acho, que vai ter no portfólio. Obrigado, Marcelo. Léo, você concorda aí com a afirmação do Duda? Quer dizer que a gente vai ver aí uma deterioração nos mercados? Pode ver uma deterioração nos mercados? Os juros vão ter que subir, acho que é um pouco de consenso dentro do mercado e, consequentemente, talvez os mercados de ações não performem tão bem quanto performaram, por exemplo, no passado um pouquinho, logo depois que teve a pandemia e teve uma performance muito boa e, consequentemente, será que esse é o momento para as pessoas estarem olhando para ideias novas e investindo em ideias, ideias no sentido de empresas ou setores ainda pouco conhecidos? Rodolfo, eu concordo com você que o cenário é ruim. O cenário, obviamente, que sempre você tem que comparar o cenário com os preços, mas é esperado que a gente vai ter um aumento de juros significativo nos próximos 12, 18 meses. A questão é se esse ajuste parcial que está sendo dito se vai ser suficiente ou não para, no final das contas, é colocar a inflação de novo na meta. A gente, particularmente, acha que você vai ter que fazer um pouco mais do que as pessoas estão esperando. A gente é um pouco mais receoso com essa volta da inflação que tem que ocorrer. A gente vai passar por níveis inflacionários bem elevados. Então, esse é o primeiro ponto. Na parte fiscal, tem como não tocar, mas a verdade é que os sinais que a gente tem visto, mas já resolvemos o problema do orçamento. Não resolvemos. A mensagem, a gente teve umas três mensagens nos últimos sete, oito meses vindo da parte política, seja da discussão primeiro dos precatórios, seja da discussão da PEC emergencial e seja agora uma discussão de orçamento, que, olha, todos sabemos que está muito apertado, mas o fato é que existe uma vontade de alguma forma você arrumar mais e, provavelmente, você quebrando ou tentando passar algumas regras. Então, um país que está alavancado, que está com muita dívida como a gente e, claramente, tem um problema na parte de receita de imposto já elevado, isso é muito ruim, somente considerando que a gente, ano que vem, tem uma eleição e a gente sabe como é que é a eleição no Brasil e, ainda mais, uma eleição que é a grande novidade que eu acho negativa que é a possibilidade de Lula ser candidato. Então, o cenário é ruim, a gente trabalhou muito mal a Covid, então, você atrapalhou o crescimento, você adiou o crescimento, você, de novo, consumiu um fiscal, então, ele não é bom. A coisa boa, se a gente poderia falar, que talvez a foto daqui a alguns meses eu continuo abatendo essa tecla, talvez seja um pouco melhor do que vai ser agora, daqui a três, quatro, cinco meses, em que sentido? Eu acho que a gente pode contar que a gente vai ter vacina e as vacinas, a gente sabe que a vacina funciona, a gente está vendo aqui e ali que ela funciona, então, vai ser boa, obviamente, a gente vai ter que precificar os juros, se ele tiver que ser muito acima do que a gente está falando que está nas curvas, aí temos um problema, se o 6% que está ali na curva não for suficiente, eu acho que é um problema, é uma notícia ruim, porque esse cenário de Brasil que ele não é muito bom, concordo, a coisa boa que a gente tem é um cenário externo muito bom ainda para a gente, que a gente não vê nenhum crescimento que o mundo vai acelerar, a China vai passar esse bastão para os Estados Unidos, depois vai passar para a Europa, o emergente, de forma geral vai estar bem atrasado nessa discussão, mas vai acabar chegando de uma forma ou de outra, então, o crescimento ainda é bom e na parte de política monetária, você ainda não vai ver no curto prazo, se a gente está falando nos próximos três meses, pelo menos três, talvez seis meses, nenhuma coisa que faça, talvez, afetar esse cenário, então, eu acho que a gente tem que comparar com o preço, eu não acho nenhuma maravilha o preço para correr o chute desse cenário, até a surpresa na margem, apesar desse cenário ruim, como o Bovespa tem sido resiliente, aí eu acho que é um pouco pela força na parte de commodities, pela participação de algumas empresas que têm sido extremamente beneficiadas, porque tem um lado do Brasil que está meio de lado e caindo na margem, então, de novo, na linha do que o Duda falou, acho que a gente aqui tem que ter um pouco a habilidade de tentar gerar alfa nesse cenário, não é um cenário bom, que em parte, na minha opinião, ele está precificado, existe a possibilidade de alguma melhora, dado principalmente um cenário externo bastante positivo, se a gente fizer o mínimo, mas acho que tem que acompanhar, mas eu não vejo nos preços atuais e dado o cenário uma belíssima oportunidade de investimento, acho que tem que estar preparado para se alguma coisa der errado e gerar um preço muito melhor, aí sim, então eu estou mais cauteloso, mas de novo, em algumas coisas, eu acho que o cenário daqui a alguns meses pode estar melhor do que a gente está falando. Maravilha, Duda, o teu cenário então é um pouco negativo para ativos de risco, eu diria, e como é que você vê, quer dizer, nem todas as empresas, nós temos uma certa diversificação no mercado de bolsa e essas empresas novas que estão vindo para o mercado, elas são em alguns, algumas são de setores ainda nem testados ainda no mercado, tem alguma coisa interessante vindo aí que você consegue enxergar assim como tendo valor ou realmente a hora agora é de recolher um pouco aí, ficar nas trincheiras lá, esperar esse momento mais conturbado passar e se aproveitar talvez de oportunidades que já existam no mercado a preços mais interessantes? É bom, Rodolfo, tem uma coisa interessante que nós que somos gestores a gente sempre carrega um portfólio, então não temos a opção de ficar fora da guerra, a gente está na chuva e a gente vai se molhar dependendo dos cenários. Eu queria passar só uma mensagem um pouquinho mais positiva do que talvez eu tenha deixado na primeira impressão. Eu concordo com o que o Léo falou, o cenário externo é muito favorável para as bolsas, então expectativa de crescimento mundial crescer 7%, a gente, por exemplo, acredita que os Estados Unidos, onde a gente está focada na maioria dos nossos investimentos, cresce acima do que a expectativa do mercado, mais do que 7%, em inúmeras oportunidades. Está tão bom que eu acho que o ótimo é inimigo do bom, está tão bom que já está se tentando testar, impulsionar tanto a economia com estímulos fiscais que pode aparecer a inflação, então a gente tem proteção nos juros americanos. Está tão bom que hoje, dia 22 de abril, durante essa gravação, surgiu uma ideia lá nos Estados Unidos de você aumentar, quase dobrar o ganho sobre ganhos de portfólio, ganhos de bolsa, o que também reduziria o interesse, o apetite para risco. Então, acho que isso vai acabar sendo diminuído, como todas as outras propostas fiscais que foram feitas, mas são os riscos do mercado. Então, o meu ponto é, a gente tende a subestimar os efeitos exógenos sobre a bolsa brasileira. A gente tem cobertura lá também dos outros países setoriais, então o que a gente está vendo é que vai favorecer muito para cá. Então, quais são os setores que a gente gosta? Eu acho que é mais interessante do que a gente falar especificamente de algumas empresas, mas eu posso dar um exemplo. Globalmente, no Brasil, a gente foca, em primeiro lugar, como setor preferido, setores cíclicos, ou seja, que tem uma recuperação cíclica da economia. Então, o mundo estava em desaceleração, ano passado, com a pandemia, em vez de um pouso suave, a gente teve um pouso forçado, mas é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. A gente começa a recuperar agora, que eu acho que vai ser alguns anos de recuperação econômica. Isso, normalmente, é muito pungente para a bolsa. Então, setores cíclicos, são setores que, por exemplo, de entretenimento, como a Disney lá fora, setores de bancos, principalmente bancos de investimento. Então, a própria Goldman Sachs, que é uma referência lá fora, se recupera. Então, isso se recupera. Como é que a gente, vamos falar um pouco de Brasil, que eu acho que é o nosso foco. Se a economia aqui, na verdade, o Brasil tem uma expectativa de não ter um crescimento muito grande, um crescimento em torno de 3% no mercado, a gente tem até um desvio de percepção um pouco menor do que isso. Então, o Brasil, de novo, vai ser mais uma seleção de empresas, na nossa opinião, do que você ter a maré toda a favor. Em termos técnicos do mercado, se chama um beta favorável, a correnteza a favor, isso assim está nos Estados Unidos. No Brasil, é mais um alfa. Você tem umas que é para comprar, tem outras que é para vender, você vai ser mais seletivo. Então, a primeira, é muito importante você acertar o setor. No Brasil, nessa recuperação cíclica, o Brasil tem uma vantagem competitiva clara no setor cíclico, que é em commodities, inclusive, que o Léo citou. Então, a gente gosta muito das empresas de commodities. Então, te dou um exemplo. A gente gosta muito de mineração, em primeiro lugar, em siderurgia. E também gosta do óleo. O óleo, até a gente acha que não tem esse super ciclo de commodities, que os preços vão ficar altos por mais tempo, como mineração, siderurgia. Mas o setor de óleo, eu acho que tem uma recuperação de preço encomendada. Um IPO que teve recente, até já teve uma segunda oferta, foi a 3R, a 3R P3, que foi feito o IPO. Também eram ex-sócios nossos, a gente conhecia, também foi uma geração que saiu de dentro da Genial. a gente sabia do histórico, sabia da competência, sabia da capacidade de engenharia financeira, da proteção do case. A gente comprou dentro do setor de commodities. Além do setor cíclico, você tem o setor de tecnologia. O tecnologia são empresas exponenciais. Não interessa muito que o Brasil não tenha um crescimento. São empresas premium, tem uma chance de raio maior, mas também o setor que a gente gosta muito. E a gente tem analistas focados só na China e nos Estados Unidos para perceber quais são as principais tendências. Então, recentemente, a gente pegou bem o case de mosaico, que quase dobrou no primeiro momento, por exemplo. Mas, o Léo comentou isso, não é que o Brasil não tenha potencial de valorização. É que o Brasil está surpreendendo negativamente do ponto de vista político. Então, o potencial é maior, mas o risco também é maior. E como a parte de gestão é sempre uma gestão de risco, você tem que evitar a descontinuidade para baixo. Uma coisa que eu chamo bastante atenção, e eu até reduzi minhas posições mesmo em tecnologia de empresas menores, por exemplo, mas eu não reduzi em LocalWeb, que foi uma empresa que multiplicou, é uma das que vocês deram um bom exemplo da Mercado Livre, quanto multiplicou desde o IPO. A LocalWeb é um exemplo disso, porque ela também passou a arrebentação. Hoje, ela tem uma escalabilidade, ela tem um valor de mercado tão grande que ela está entrando no Bovespa. Aí caiu um outro hall de investidores e fez um processo de aquisição muito grande. Então, efetivamente, foi um hub, foi um centro de aquisições. Então, tecnologia é muito atraente, mas respeite a liquidez para você ver. E o último tema que a gente gosta bastante, de setorial, e aí tem tido poucas oportunidades por preço, porque também é um setor premium no mundo, cresce mais, com uma capacidade de colocar preço, com inovações tecnológicas e com a pandemia ficou ainda mais importante e o setor de saúde. Então, o setor de saúde eu dei o exemplo, Reddor, viu a Mercado, eu acho uma empresa excepcional, torço muito que gere uma oportunidade de compra, ainda não gerou. Mater Dei veio agora também, veio com, na nossa opinião, como preço premium, não deu uma oportunidade, mas é um setor que a gente está muito atento para comprar. O que é importante, de novo, IPO é só uma oportunidade, é muito bom para a gente que estuda o mercado, porque o mercado expande, mas só uma oportunidade. Dou um exemplo, tem muitas empresas de também pouca liquidez que estão um pouco esquecidas no mercado e estão a metade do múltiplo de alguns IPOs que vem com o dobro de crescimento. Só não estão com charme, não estão com foco, não está claro para o mercado que ainda vai ter esse crescimento. Então, às vezes, é melhor você focar também aonde não estão exatamente os holofotes para você fazer um ganho superior. Maravilha. Marcelo, você, um estudioso das empresas, que lição ou que sugestão você pode dar para os pequenos investidores que não vão ter essa capacidade de analisar, de falar com os fornecedores, de entender a fundo como essas empresas funcionam? O que eles devem olhar, vamos dizer assim, num IPO que dê algum tipo de confiança, uma vez que eles têm oportunidade também de participar, uma forma de você democratizar o capital dentro das bolsas. Hoje, a pessoa física responde por uma parcela relevante do volume diário negociado e é um volume crescente na participação do capital de todas as empresas. Como é que ele consegue ter algum tipo de segurança de que vale a pena entrar naquela oferta e o que ele deve evitar numa oferta? E se você puder dividir conosco uma história que você teve sucesso, que você percebeu uma oportunidade e, obviamente, a gente também aprende com as lições dos erros, se você pudesse também comentar alguma coisa que você ou não comprou e subiu muito ou que você comprou e que caiu. Perfeito. Bom, primeiro, sem me permitir, eu só queria fazer um ponto antes de responder diretamente essa pergunta, que é o seguinte, eu acho que tem uma, sem dúvida, o cenário no Brasil está mais desafiador, só diria só que tem uma coisa, só que eu acho que talvez o perfil das empresas no Brasil, acho que esse cenário mais desafiador, por definição, para mim, traz mais volatilidade, isso é indiscutível, até por questões de fluxo mesmo, quando o Brasil começa a ficar ruim, tem saída de investidor estrangeiro, enfim, o juro aumenta, eventualmente vai ter saída de Bolsa, mas o que eu acho que é bastante importante é o seguinte, cada vez mais quando você olha o perfil das empresas na Bolsa, eu acho que a gente está tendo oportunidade em empresas com uma dinâmica em dose, muito relevante, que são empresas que dependem menos do macro, óbvio que, no final das contas, algum tipo de exposição macro sempre tem, mas são empresas com história, enfim, com drivers bastante micro, por exemplo, o exemplo que o Cadu falou aí, por exemplo, de local web, tem por trás, a gente é investidor de local web também, por trás tem um driver enorme de migração para o digital, e se a economia vai crescer 3% esse ano, 2% o ano que vem, pouca diferença faz, enfim, para o, óbvio que alguma diferença pode fazer em múltiplo que os investidores vão estar dispostos a pagar, mas no final das contas, se a empresa ao longo do tempo entregar o plano de crescimento, a ação vai se valorizar, então acho que cada vez mais você tem histórias com, está tendo acesso a histórias com esse perfil, e eu também diria o seguinte, eu acho que tem que tentar escolher, eu particularmente prefiro, se possível, escolher histórias com essa dinâmica mais micro e menos dependente dessas condições do macro, então, por exemplo, uma empresa do nosso portfólio hoje que a gente tem uma posição relevante, a Pivida Intermédica, acabaram de se fundir, vão se tornar a maior operadora de plano de saúde verticalizada no Brasil, focada no segmento popular, eu acho que é o tipo da situação, empresas que, eu diria assim, o fundamento em si deveria ir bem, quase que independente do cenário, porque primeiro são empresas com muita, muita vantagem competitiva, controlam os custos médicos muito melhor do que os seus pares, consequentemente, por ter uma rede bastante verticalizada, com protocolos bastante rígidos, regras muito claras de procedimentos que têm que ser cumpridos, evitando uma série de desperdícios, então, em função disso, elas conseguem ter aumentos de custos ao longo do tempo muito inferiores aos aumentos que seus pares têm, então, elas vão ganhando, o gap de preço está aumentando cada vez mais, e o que acontece, numa situação, por exemplo, de um Brasil pujante, você tem mais emprego, você tem mais gente sendo contratada, e plano de saúde tipicamente é muito corporativo no Brasil, e numa situação que você tem uma economia pior, você tem naturalmente menos emprego, menos renda, e as pessoas acabam fazendo um downtrend, e isso, de alguma forma, ameniza bastante, vou dizer que é bom, mas ameniza bastante o impacto para essa empresa, até porque ela é a opção, tipicamente, a opção mais barata que tem com uma qualidade bastante razoável, e a história, nos últimos anos, tem mostrado isso de forma muito clara, então, acho que é procurar empresas com bastante resiliência, isso talvez, também acho que é um conselho de alguma forma que eu daria para os investidores de uma forma geral, eu acho que é procurar, tentar, eu acho que é uma tarefa, sendo bem franco, eu acho que é uma tarefa bastante difícil para o investidor, pessoa física, tentar olhar o IPO e julgar, ter uma opinião, porque repara aqui, o que eu advoguei aqui é que a gente tem que começar a fazer esse trabalho muitos meses antes, fazer um estudo longo, profundo, para conseguir ter uma opinião, eu estou pessoa física, eu não vou conseguir fazer isso, e não tenho experiência necessária também para fazer, então, eu acho que é um trabalho difícil, mas, dito isso, entendo que as pessoas normalmente têm a vontade de fazer, então, eu acho que tem que procurar negócios que tenham que ele enxergue, que tem uma perspectiva muito favorável de crescimento, que são empresas que ele consegue enxergar que tem diferencial, claro, só que vai ter uma dificuldade grande de avaliar se está caro ou barato, até mesmo porque cada vez mais até com o perfil de os negócios, especialmente negócios digitais, tem formas de olhar que muitas vezes não são métricas tradicionais, não são, às vezes, negócios que têm muita externalidade de rede, que a escala beneficia muito, às vezes, o mais interessante não é gerar caixa no primeiro momento, óbvio que é muito importante ter disciplina, alocar bem os recursos, mas pode não ser, muitas vezes, o mais correto não é tentar maximizar a geração de caixa, se investir no crescimento de forma responsável, mas investir, e aí, como é que olha? Eu tenho que olhar de uma forma completamente diferente do que uma empresa tradicional. é óbvio que lá na frente, no final das contas, tudo depende do valor presente do dividendo, mas até chegar lá, quer dizer, a forma de, não são os múltiplos tradicionais, então, eu acho que é difícil, não é trivial, mas eu diria que é, é tentar, na medida do possível, olhar a fortaleza do negócio e das pessoas que estão, histórico das pessoas que estão envolvidas e as perspectivas daquele negócio. você pediu para compartilhar um exemplo. Um caso de sucesso ou um caso de não sucesso? Perfeito. Eu diria que, bom, um caso de sucesso, eu acho que, eu diria que tenha, talvez tenha sido, a Local Web foi um caso que para a gente foi bastante, bastante marcante, a gente até, acho que, dentro desse contexto, é importante porque, estamos falando de IPO, e nesse IPO nós fomos âncoras do IPO, isso é até um exemplo bem, na linha do que eu estava falando, a gente conheceu a empresa vários meses antes, teve uma empatia muito grande com os executivos e aí teve tempo para se aprofundar, com muita gente e a gente percebeu que ele tinha uma oportunidade muito grande na plataforma de e-commerce, a Local Web ela é basicamente uma empresa que está ajudando o varejo de uma forma geral, pequeno varejo a se digitalizar, início indo para, simplesmente, tomar lá atrás, simplesmente, tendo uma página da web, hospedagem e domínio, mas ao longo do tempo, quer dizer, a partir de 2015 que ela fez uma aquisição, é montar realmente um, tornar viável você vender na internet, seja através do seu site próprio, seja através de integração com o marketplace, o que a gente percebeu é que um estudo que a gente estava fazendo é que ela tinha essa plataforma de e-commerce que é justamente essa solução que permite vender na internet, era uma solução que parecia muito bem posicionada, competitivamente falando, um setor que ia crescer bastante, é óbvio que a pandemia acabou acelerando demais, a gente não tinha como investir, não tinha de forma alguma como prever isso, mas eu acho que de uma forma ou de outra, se tivesse certo a nossa análise que ela estava bem posicionada que ia ter essa migração para o digital, isso ia acontecer de qualquer maneira, mas óbvio que a pandemia só acelerou bastante, então acho que, e até o LocalWeb demonstra um pouco a, demonstra um pouco a, como é, quando você encontra negócios com muito potencial de crescimento tocado por gente muito boa, óbvio que você tem que tomar muito cuidado com o preço que você paga, mas como é que essas empresas têm potencial de criar valor ao longo do tempo, o LocalWeb foi fazendo uma série de aquisições ao longo do tempo que enriqueceram para caramba o ecossistema dela e que dificilmente você conseguiria, óbvio que você sabia que tinha aquisições para serem feitas, mas ao longo do tempo o tamanho da oportunidade foi claramente surpreendendo a gente. Eu diria que de, de erro, diria que a gente, por exemplo, uma das, a gente, tem vários, enfim, dá para enumerar vários, mas um deles talvez tenha sido entrar tarde mais na história do Banco Inter, que eu acho que é um banco que tem, de fato, tem sido um grande, a gente hoje está investido, mas podia estar investido há muito mais tempo, acho que tinha elementos para estar, acho que você tem que olhar sempre se você tomou a decisão certa ou errada antes, não exposto, ou seja, com a quantidade de elementos que você tinha a priori, eu acho que dava, acho que teve um erro de alguma forma também de alocação de tempo, nossa, e é uma história que, enfim, tem surpreendido extremamente na capacidade de execução, talvez seja uma das empresas, eu diria que é a empresa mais empreendedora e rápida que eu vi nos últimos, que eu vi nos meus muitos anos de experiência, tenho 20 anos de experiência no mercado, e sempre olhando empresas, eu acho que poucas vezes eu vi uma empresa tão empreendedora e tão rápida na execução quanto o Inter, incrível, e acho que o que eles estão fazendo é muito especial, realmente no mercado com muita oportunidade para os bancos de uma forma geral, tem uma percepção muito ruim por parte dos consumidores, os consumidores de fato pagam uma taxa bastante alta e estão bastante receptivos a ter alguma outra solução bancária ali, e na medida que o Inter está oferecendo um portfólio cada vez mais completo de produtos e serviços, acho que ele tem tido um sucesso muito relevante, então acho que a gente demorou a olhar e custou caro. Maravilha, Marcelo. Bom, a gente já está acabando aqui, mas eu queria chamar a audiência, porque tem muita gente querendo fazer uma pergunta, vamos ver se a gente seleciona um ou dois, é só a garotada que nos assiste, deve ser a turma que gosta de mercado aí, então vou escolher um aqui, vamos lá, o Bruno, Bruno Rossolini, quer fazer a pergunta, diz aí para quem você quer fazer a pergunta, vamos tentar ser breve. Na verdade eu quero fazer essa pergunta para todo mundo, porque acho que vocês já tocaram nesse ponto, mas só me apresentando, primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo evento, obrigado por estarem aqui, e é um prazer também fazer a pergunta, mas na verdade minha pergunta é o seguinte, eu comecei a investir na Bolsa em 2017, sou novo nesse mundo, e eu sou um investidor pessoa física e nunca entrei em IPO justamente por esse medo que eu tinha, que vocês acabaram comentando, e aí na verdade o que eu tenho percebido, e aí eu queria até um pouco de um guidance de vocês, é que os setores diferentes, você analisa a entrada no IPO de uma forma diferente, então quando eu olhei muito para o setor de tecnologia, eu acho que o histórico ele depende menos do que alguns outros setores, que você olha muito mais o histórico do que aconteceu antes na companhia, na história. Queria que vocês comentassem um pouco disso, se faz sentido, se essa ótica tem um bom lado, ou se eu estou pensando errado e enfim, não faz muito sentido. Quer responder, Duda? Posso responder, eu vou responder meio ping-pong aqui porque o tempo é curto. Sim, depende da forma, como eu falei, a filosofia é uma só, mas depende da forma. E tecnologia, por definição, é inovador. Então a única coisa que você sabe é que você não vai acertar exatamente como vai estar daqui a três, quatro anos, você tem que pegar a tendência. Então, não existe você analisar uma empresa hoje que não tem uma vantagem tecnológica. então a empresa de tecnologia pura, ela tem que ser muito inovadora. Eu fiquei feliz aí que o Marcelo comentou do Banco Inter, que a gente pagou desde o começo do IPO, mas a gente vendeu também antes, recomprou, mas perseguimos a compra e ganhamos, foi uma empresa que mostrou, assim como a genial, que multiplicador aí com as vantagens comparativas aí em termos de tecnologia. tecnologia. Então, tecnologia, você tem que apostar muito no management e quase tão importante quanto o CEO, o CFO, é o chefe de tecnologia da empresa, para você ver se ele é realmente capaz de fazer as inovações e o tempo de resposta. Então, realmente, tecnologia é um capítulo à parte e você vai ter que ter menos, você vai ter menos proteção no IPO, porque você, novamente, já vai comprar a empresa a um múltiplo de vendas, por exemplo. Alguma coisa para acrescentar, Léo? Não, acho que sobre tecnologia é isso, o histórico da empresa geralmente são empresas que têm um histórico bem menor, como foi dito aqui, de maior crescimento exponencial, de um risco um pouco maior, obviamente, de novo, para cima e para baixo no erro do cenário. Eu acho que eu voltaria nesse ponto, dado que é um setor mais dinâmico, que as mudanças são mais difíceis até de prever, você teve boas pessoas, os incentivos corretos, ágeis, é mais importante ainda, então, a história serve muito menos, é um fato e acho que a comparação principalmente com o cenário externo, vou dar exemplo da LocalWeb, a LocalWeb foi uma empresa que a gente veio entrando e entendendo ao longo do caminho, mas uma das coisas que nos chamou a atenção era o tamanho da Shopify em relação às empresas lá fora e o tamanho aqui na época de valor de mercado mesmo, da LocalWeb, independente das, das vantagens dela em relação às outras, as outras, ponto com empresas de e-commerce no Brasil, quando a gente viu o tamanho dela e falava, e olhava o mercado potencial, a gente falava que tem alguma coisa errada, então, olhar lá fora também, eu acho que pela profundidade do mercado, pelo maior número de empresas, ajuda bastante nessa decisão, mas é isso, pouco agregar. Obrigado. Bom, não vamos ter mais tempo para fazer mais que uma pergunta, vou deixar o Adriano fazer a última e derradeira para o Marcelo, Rafael e Renan, fiquem nos assistindo aí, quem sabe na próxima a gente consegue um tempo para vocês perguntarem também e participarem aqui. Adriano, uma pergunta rápida, Marcelo, a gente tem um pouquinho só de tempo, mas eu queria te ouvir pela última vez. Opa, parabéns aí, Genel, pelo evento, muito bom, muito informativo e obrigado aí por pegar a minha pergunta, mas a minha pergunta é um pouquinho mais, era um pouquinho mais focada para commodities, aí o Carlos Eduardo comentou um pouco, para empresas que estão fazendo IPO, quais são as principais diferenças na hora de fazer uma análise de uma empresa que já esteja listado versus uma que está fazendo um IPO agora, porque eu enxergo que uma empresa pública já teve espaço para se provar como uma empresa pública, a pressão do mercado, pagamento de dividendos, enfim, eu queria entender se tem diferenças muito gritantes, principais, que vocês olham na hora de uma empresa listada versus uma que está fazendo IPO. Obrigado. Bom, eu acho que isso aí vale independente do setor, eu diria que acho que a grande dificuldade é o seguinte, primeiro, às vezes, é um setor que você não conhece, um setor novo, e aí você tem que aprender sobre a dinâmica do negócio, a dinâmica da indústria, as perspectivas, agora, mesmo quando é um setor que você já conhece, acho que a grande dificuldade é que você não tem um histórico ao teu lado, quer dizer, você não está acompanhando aquela empresa há bastante tempo e não sabe se, enfim, como é que aquele negócio se comportou ao longo do tempo, o que é que se as pessoas, se o time de executivos é um time que dá para confiar no que eles falam, não dá, quando você tem o benefício de uma empresa de Estado, você vai tendo várias conversas ao longo do tempo, você vai checando a consistência do que foi dito, então, tinha lá um business plan de abertura de tantas, sei lá, um exemplo de abertura de tantas lojas, enfim, que ia focar para o crescimento em tal e tal região, você vai entendendo se aquilo ali vai se processando da forma como foi pensado originalmente, você vai entendendo como é que os executivos lidam com os desafios que vão aparecendo, enfim, a consistência mesmo do que foi dito e a avaliação, você vai tendo muito mais elementos tanto para avaliar o negócio quanto a qualidade das pessoas que estão tocando, quer dizer, quando é um negócio novo, eu acho que independente do setor, você não tem o histórico ao teu lado, então, por isso, você tem que fazer todos, é mais importante a gente fazer todos os trabalhos e pegar opiniões em paralelo, pegar opiniões de gente que já conhece o pessoal mais tempo para tentar formar o mosaico, você vai obviamente combinar isso com a tua opinião que você está formando diante das interações que você tiver com a empresa que está fazendo o IPO, mas acho que a dificuldade é essa, é a falta de conhecimento. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Léo, Duda, Marcelo, por terem aceito aqui o nosso convite, estarem aqui abrilhantando o nosso evento, vocês são os ases de mercado, acho que para todos que estão assistindo, é sempre muita informação, muito boa, eles realmente conhecem, eles movimentam o mercado, são eles que fazem realmente esse mercado ir para cima e ir para baixo, e se você viu que exige muito estudo, muita análise, muita equipe, tudo, é um negócio para profissional, obviamente que a pessoa física tem toda a capacidade também de ir aprendendo a mexer no mercado, dar seus primeiros passos, assim a gente quer ir se aproveitar também dos bancos e plataformas como a Genial, que podem ajudá-lo também a entender um pouco mais como funciona esse mercado de IPO. Obrigado por todos que assistiram a nossa live, um especial agradecimento aos nossos palestrantes, desculpa para aqueles que não puderam participar fazendo perguntas, mas a gente ainda tem dois painéis aí super interessantes, eu queria deixar agora e passar a bola para a Denise novamente.